Música Olá meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari e eu quero começar esse vídeo falando da noite de 9 de fevereiro de 1964 Nessa noite rolou um dos acontecimentos mais marcantes do século XX Era um domingo e nos Estados Unidos estava passando na TV um programa de variedades chamado The Ed Sullivan Show E mais de 70 milhões de americanos assistiam o Ed Sullivan fazer uma apresentação que entrou para a história E acredite meu querido amigo, a indústria musical mudou para sempre naquele dia Por esse rolo eles já bombavam na Europa, mas eles estavam começando a fazer sucesso na América Mas foi com esse show na televisão que eles conquistaram de vez os Estados Unidos E foi naquele dia que eles começaram a se tornar a maior banda de rock de todos os tempos Ladies and gentlemen, the Beatles Não, e não é um exagero Porque os caras venderam mais de 600 milhões de discos no mundo todo E ainda são os recordistas da Billboard com 20 músicas no topo das paradas E para você entender, estar no topo das paradas, o que significa esta merda? Estar em primeiro lugar na Billboard significa que a música está sendo a mais tocada em todos os meios de comunicação no mundo Então estar no top da Billboard é basicamente isso, estarem primeiro lá na lista de mais tocadas no mundo no Spotify Vamos falar a língua dos jovens? Eu sou jovem também, 27 aninhos E eu poderia ficar aqui horas falando dos números dos Beatles, que é uma coisa, porra, é impressionante Só que isso não mostraria a coisa mais importante que eles fizeram Porque os Beatles mudaram a maneira com que as músicas são feitas, gravadas e consumidas Eu vou além, eu diria que eles mudaram a forma com que a gente pensa em música E é isso que vocês precisam entender quando eu falo de Beatles, velho Eles não são só uma banda Eles são um dos maiores fenômenos culturais que já passaram pela terra Então é muito importante conhecer a história desses caras Pra entender como que eles se transformaram nisso E é claro, no meio desse caminho, tentando relembrar o maior número de sucessos dos caras Porque foram muitas músicas E esse Nostalgia é feito exclusivamente em homenagem ao meu pai, Nelson Castanhari Que é um dos maiores fãs de Beatles que eu já vi Todo dia dos pais, aniversário, eu sempre dava coisa dos Beatles Meu pai era DVD, era CD, era documentário Porque eu sei que ele ia curtir Meu pai é um dos maiores fãs de Beatles que eu conheço Me apresentou os Beatles, então esse Nostalgia é especialmente feito para Nelson Castanhari Pra você papai, um beijo E é sempre bom lembrar que eu faço esses vídeos com muito carinho, sim, com muita paixão Mas dá um puta trabalho Então se você puder se inscrever aqui, deixar o seu like E compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de Beatles Vai ser sensacional, eu já agradeço É isso, obrigado pela inscrição A história dos Beatles começa nos Estados Unidos No início do século XX, faz tempo pra cacete Quando surgiu um tipo de música chamado Skiffle Skiffle, eu sei lá como pronuncia isso Sabe aquelas bandas que a gente vê em filmes antigos E os músicos tocam em instrumentos improvisados Tipo tábua de lavar roupa ou soprando em garrafões Isso é uma banda de Skiffle, né E essas bandas tocavam jazz, blues, country E o que isso tem a ver com os Beatles, Castanhari, está chapado? Não Isso tem tudo a ver com os Beatles Porque nos anos 50 rolou meio que um revival desse estilo de música lá na Inglaterra E algumas bandas de Skiffle começaram a fazer sucesso E esse negócio de faça você mesmo, né Pegue aí, empente um instrumento, comece a tocar Fez com que muitas bandas surgissem Porque era relativamente fácil fazer lá um instrumento Começar a tocar, não precisava ter grana pra comprar, sei lá Uma puta guitarra Isso virou uma puta febre E todo moleque queria ter sua banda de Skiffle E isso incluía um moleque da cidade de Liverpool, Inglaterra Chamado John Winston Lennon O John nasceu em 1940 E logo cedo foi morar com sua tia Porque a sua mãe era basicamente maluca E mesmo morando com a sua tia Ele ainda tinha bastante contato com a sua mãe Mas quem cuidava dele mesmo era a tia Com 11 anos de idade John era um péssimo aluno Sim, suas notas eram horríveis Porque ele preferia passar o tempo desenhando ou ouvindo rock Que eram as coisas que ele mais curtia Como todos seus amigos próximos da escola curtiam música Essa paixão dentro de John ia crescendo cada vez mais Foi então que ele pediu um violão de presente para sua mãe louca E aí no final de 1956 Fez o que todo adolescente estava fazendo na Inglaterra naquela época Montou uma banda No começo a sua banda se chamava The Black Jacks Mas como todos estudavam na escola Query Bank A banda mudou o nome para The Query Man E começou a fazer pequenos shows E foi em uma dessas apresentações que a história do rock mudou para sempre No dia 6 de julho de 1957 O Query Man se apresentou numa feira ao ar livre E um moleque da plateia ficou impressionado com a banda E como esse menino e John Lennon tinham amigos em comuns Eles foram meio que apresentados no final do show E começaram a trocar uma ideia Só que esse moleque trazia consigo um violão E começou a mostrar o seu talento para John Lennon Testemunhas que estavam no local Dizem que John Lennon ficou extremamente impressionado Porque esse moleque tocava pra caralho E naquela mesma noite John falou para os seus colegas do Query Man Que iria convidar aquele rapaz para entrar na banda Agora o nome desse rapaz James Paul McCartney Paul McCartney nasceu em 1942 O pai dele era músico Então por isso ele brincava com o piano que ele tinha na casa dele Desde criancinha E quando ele fez 14 anos de idade Ganhou de presente, olha só, um trompete Só que nessa época como ele ouvia rock o dia inteiro na rádio Ele trocou o seu trompete por um violão Depois que Paul McCartney foi convidado para entrar na banda de John Lennon E eu estou falando da banda Query Man Os dois meio que começaram a andar muito juntos E Paul McCartney vivia falando para o John Lennon De um amigo que ele tinha que conhecer Que tocava pra caramba Vamos conhecer o maluco, ele é foda Até que um belo dia eles finalmente encontraram esse menino Que realmente era bom pra caramba É claro que Paul McCartney queria que esse rapaz entrasse para a banda Só que ele tinha acabado de fazer 15 anos de idade Então o Diolano falou que ele era muito novo Vamos esperar um pouquinho Só que o Paul McCartney ficou insistindo Até que eles resolveram marcar um novo encontro E o seguinte, nessa época um dos maiores pesadelos dos moleques Que viviam em Liverpool Era uma música chamada Roundy Porque ninguém conseguia tirar essa maldita música no violão Porque era difícil demais Só que esse amigo de Paul McCartney simplesmente pegou seu violão E tirou a música certinho, arregaçou, mandou bem pra cacete E foi aí que a banda Query Man ganhou um novo integrante Ou melhor, um novo guitarrista E qual era o nome dele, Castanhari Estou falando de George Harrison George Harrison nasceu em 1943 E deu a sorte de ter uma mãe que queria principalmente ver os filhos felizes E como o que deixava o pequeno George mais feliz era a música Ela incentivou isso nele desde muito cedo Até que um belo dia ele ouviu esta música Heartbreak Hotel, de Elvis Presley Que também merece a nostalgia, né Castanhari E foi amor à primeira vista George agora era um amante do rock E foi nessa mesma época que ele ganhou um violão do seu pai E claramente depois de ser convidado para entrar na banda Query Man Logo após ter mostrado que mandava pra caramba lá no violão Ele aceitou e agora era integrante da banda Pouco depois de George entrar pra banda O Paul McCartney comprou um amplificador Significa que a banda estava cada vez mais abandonando aquele estilo Skiffle Skiffle, sei lá, que eu falei, sabe? E eles estavam começando a se tornar uma banda de rock Em julho de 1958 Eles alugaram um estúdio e gravaram um cover de That Will Be The Day Do Buddy Holly Que ninguém de vocês deve conhecer Eles gravaram também uma música composta por Paul McCartney e George Harrison Que se chama Em spite of all the danger Então era isso? Eles estavam prontos para estourar? Não é verdade? Não! Porque isso não aconteceu! Três dias depois da gravação A mãe do John Lennon morreu atropelada E como Paul McCartney já havia perdido a sua mãe Isso fez com que eles se aproximassem muito O problema é que o John Lennon ficou muito tempo surtado por causa dessa tragédia Perder a mãe já é uma coisa horrível Só que parece que para o John Lennon foi ainda mais difícil E para piorar toda hora alguém entrava ou saía da banda A banda Query Man teve umas 10 formações E teve uma hora que sobrou só o John Lennon, o Paul McCartney e o George Harrison O problema é que os três tocavam guitarra Então alguns dos poucos fãs da banda começaram a achar que ela não ia muito para frente não Só que não foi bem assim porque as coisas começaram a mudar em 1960 Nessa época o John Lennon já havia terminado o colégio E estava cursando uma escola de arte E nessa época ele ficou muito amigo de um rapaz chamado Stuart Sutcliffe Mais conhecido como Stu Que mesmo sem saber tocar muito bem virou baixista da banda E com a entrada do Stu o nome da banda também mudou Porque aí o nome Query Man já não fazia mais sentido Já que ninguém estudava mais na escola Query Bank Aí é o seguinte, existem várias histórias sobre isso Mas uma das mais conhecidas é que como eles amavam o Buddy Holly Parênteses, que era um guitarrista que tocava na banda Crickets Crickets que significa grilos em inglês E por causa disso eles queriam ir para a mesma direção em relação ao nome da banda deles Aí eles pensaram em Beatles com dois Es que significa besouros Só que como o tipo de música que eles faziam estava começando a ser chamada de Beat Music Eles mudaram a palavra Beatle para Beatles Porque tem o Beat Só que esse nome não durou muito tempo Aí eles foram e trocaram para The Silver Beatles Dois Es E depois eles mudaram mais uma vez para The Silver Beatles Sem dois Es Até que eles resolveram ficar só com The Beatles Nessa época quem arrumava vários shows para eles tocarem Era um rapaz chamado Alan Williams Que era dono de um clube em Liverpool Era o cara dos esquemas Sempre tem um amigo que é dos esquemas Esse era o cara dos esquemas E graças ao cara dos esquemas Eles já tinham tocado até na Escócia durante uma semana Eles foram meio que banda de apoio de um cantor chamado Johnny Gentle Em agosto de 1960 o cara dos esquemas Alan Williams Procurou os Beatles com uma das maiores propostas Que eles já haviam visto nas suas vidas Tocar durante várias semanas em Hamburgo Na Alemanha E é claro que eles toparam Ficaram malucos Vamos tocar na Alemanha Vai ser muito legal Mas sem apenas um pequeno problema Os Beatles não tinham um baterista E agora? Porque assim Sempre que rolava um show Eles tinham que arrumar um baterista meio que improvisado Só que como eles iam para a Alemanha Tocar durante um tempinho lá Eles falaram Mano Precisamos de um baterista fixo no rolê Alan Williams came to us and said Ok lads You can have this job in Germany O único problema é Você tem que ter 5 pessoas Ele pediu uma banda de 5 peças Nesse momento Paul era o baterista Porque todos os bateristas não aparecem A solução foi procurar Pete Beast Que era filho da dona de outro clube lá Porque eles já tinham tocado com o cara E sabiam que o cara mandava bem E etc Eles fizeram um teste com o rapaz E 4 dias depois Eles foram para Hamburgo E aí nós tínhamos todos os tipos de bateristas o tempo, porque as pessoas que usavam drum kits foram far and far and far and far and far, era um tipo de item, e eles eram geralmente idiota. Nós tínhamos Pete Best, porque nós precisamos de uma drumher o dia para ir para a Hamburg. Ele veio para o Jacaranda Club, fiz uma pequena audição com ele e entrou na van e foi para a Hamburg. E essa é uma parte muito importante da história dos Beatles. O período que os Beatles tocaram na Alemanha foi importantíssimo para a história da banda. Quem está assistindo esse nostalgia e é músico sabe que praticar é importante demais se pá, é a coisa mais importante na vida de um músico. Basicamente, quanto mais você toca, melhor você é. Eu acredito em talento. Acredito que algumas pessoas tenham mais facilidades para determinadas tarefas, mas não adianta só ter talento. Existe uma frase que eu acho sensacional e que eu levo para a minha vida. O esforço supera o talento se o talento não se esforçar. E foi basicamente o que rolou com os Beatles na Alemanha. Muito esforço e muita prática. O contrato dos Beatles era para eles tocarem em um clube chamado Indra. E o show durava a noite inteira. E eu estou falando a noite inteira mesmo. Eles chegavam a ficar no palco por quase 8 horas. Em Hamburgo, porque tivemos que trabalhar 6 ou 7 horas por noite. No palco, sem restos. E como nessa rua tinham vários bares, cada um com suas bandas, o dono do clube lá falou assim, vocês precisam ser os melhores, porque aí tem outros bares aqui no rolê. E a galera vai falar, não, vamos no Indra, porque no Indra tem os caras lá que tocam pra caralho. Nisso os Beatles falaram, não mano, vamos ser os melhores do rolê. Na rua, no caso. E nisso eles começaram a arregaçar, eles tocavam cada vez melhor e gritavam. Pulavam, feitam uns insanos e o show inteiro era muito legal. Eu acho que é onde nós encontramos nosso estilo, nós desenvolvemos nosso estilo. Porque esse cara, ele sempre dizia, você tem que fazer um show para as pessoas. Ele sempre vem na noite e dizia, ele dizia, ele dizia, ele dizia, ele dizia, ele dizia, não, chega aí que vocês são bons, eu vou pagar mais grana. E eles aceitaram. Fala, não, vamos lá mano, o cara tá pagando mais. O problema é que isso não pegou muito bem com o dono do antigo clube, o Indra, que ficou bem putinho e falou assim, não, vocês me deixaram, eu estou magoado, eu irei me vingar de vocês. O primeiro ato de sua vingança foi ferrar com a vida de George Harrison. Porque George Harrison tinha apenas 17 anos e não poderia estar trabalhando na Alemanha. Aí o dono do clube, Indra, dedurou o George Harrison para a polícia e ele foi deportado. Agora, eles tinham esse tipo de situação em Alemanha, que eu nunca encontrei antes, que era um curfio. E depois de 10 horas da noite, quem era mais 18 anos tinha que sair. E eu estava apenas 17 anos, eu estava sentindo na van, e eu comecei a ficar preocupada. E eventualmente, alguém descobriu que não tinha nenhum permissão de trabalho, ou visas. Então, eles começaram a abrir nos, e a polícia veio um dia, e depois eles me botaram. E isso foi justo em um momento crítico, porque nós decidimos, nós tínhamos oferecido um trabalho para ir para esse outro clube. Alguns dias depois, Paul e Pete estavam lá fazendo uma zoninha em seu apartamento, quando eles atearam fogo em uma camisinha. Coisa de moleque. O maluquinho, dono do clube Indra, fez uma denúncia, e falou que os caras estavam tentando colocar fogo no apartamento. Isso rendeu uma noite na cadeia para o Paul McCartney e para o Pete. E eles também foram deportados. Então, quando nós estávamos, eu e o Pete Best estávamos arrumando, e nós fomos os últimos a sair. E ele encontrou um condom no seu baguinho. E o que nós fizemos, só para uma rir, foi, fora do corredor, concreto, nada poderia ter acolhido. Nós pegamos ele na ponte, e, para um bom boons de hoje, nós subitamos a um batalha. Então, ele deixou um... um... um burro. Um, um pouco de brilho. Então, assim, ele estava... Ó, vamos. Vamos, vai. Vamos para melhorar coisa. Mas, claro, o colega não foi divertido que nós saímos em um novo clube, por que é um concurso. Nós estamos levando todos nós, todo o seu papel, agindo o novo clube. Então, ele realmente acessou o polícia, e nós fostamos só por um tempo de garderão, como disse... ... Come com a mim! Então o Beatles estava de volta contra sua vontade, é Liverpool Mas a história dos Beatles na Alemanha não termina aí, peraí No ano seguinte eles conseguiram um contrato para tocar em outro clube na Alemanha Nessa segunda viagem eles gravaram com um inglês chamado Tony Sheridan Que também fazia shows lá em Hamburgo As músicas que eles gravaram foram lançadas como Tony Sheridan and the Beat Brothers E uma dessas músicas chamada My Bonnie até que fez um razoável sucesso na Alemanha O problema é que pouco depois disso os Beatles se tornaram uma banda de quatro membros apenas Isso porque Stu queria ser artista, pintar quadros E como ele estava namorando uma artista alemã que ele conheceu na primeira vez que eles fizeram um tour lá Ela meio que convenceu ele, ele desencarnou da música e falou vou virar artista e saiu da banda E por causa disso Paul McCartney largou a guitarra e virou baixista dos Beatles Aliás essa namorada do Stu, chamada Astrid Kirchner, tem um papel importante na história da banda Foi ela quem tirou as primeiras fotos profissionais dos caras E criou aquele famoso penteado dos Beatles, cortando o cabelo deles do jeito que os estudantes de arte usavam Anyway, we went off to Paris and we bumped into one of the guys we knew from Hamburg It was called Jürgen, and he had this kind of haircut where his hair was kind of forward, you know And we were doing the rocker look with the greased back and the slicked hair, you know And he liked that, he liked it John liked it No, Jürgen thought it was really cool that we were kind of rocking guys, you know We said, well we're on holiday, we're in Paris, you know So we said, could you do our hair like yours? He said, oh no, 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 I don't want this, no, this is not good, you know, look at rockers I said, oh, he didn't want to change So he did it, and then we went back to England and everyone goes, what the? We said, it's the new fashion, it's from Paris, you know, it's cool Agora, quando os Beatles voltaram da Alemanha em julho de 1961 A música Beat tinha se tornado uma febre em Liverpool E é nessa hora que tudo que eles haviam aprendido e praticado na Alemanha fez uma puta diferença Porque os shows dos Beatles colocavam as outras bandas no chinelo Era vergonhoso a diferença Muitos desses shows rolavam num clube chamado Cavern Esse lugar acabou sendo conhecido como uma espécie de casa dos Beatles E lotava completamente quando eles tocavam ali E isso chamou a atenção de um cara chamado Brian Epstein Que era dono de uma das maiores lojas de disco de Liverpool Ele decidiu ver um desses shows que todo mundo falava que era foda E o cara ficou completamente alucinado e maravilhado E como os Beatles haviam brigado com o Alan Williams, o maluco dos esquemas Eles tinham tretado O Epstein virou meio que o novo empresário deles E a primeira coisa que esse cara fez foi transformar os Beatles em profissionais Porque pra você entender, os Beatles ainda não eram os Beatles que vocês conhecem agora Tipo, os shows eram sensacionais Só que eles eram meio maloqueiros Galera de Osasco Então eles bebiam, fumavam E até mesmo comiam no palco durante o show Aí o Epstein foi lá e falou Vamos parar com esta palhaçada E ele fez a banda começar a tocar agora em ternos Bem alinhados Com alto garbo e elegância E ele foi responsável também pela famosa reverência que os Beatles faziam no final de seus shows Então Brian Epstein, vou começar a chamar só de Brian, nem sei se eu estou falando o sobrenome desse cara certo O Brian viu que precisava arrumar uma gravadora para os Beatles Só que nenhuma gravadora queria os caras Enquanto tudo isso rolava, os Beatles voltaram mais uma vez para a Alemanha Para mais uma turnê Aí rolou uma parada bem pesada Porque logo que eles chegaram, eles descobriram que o Stu, que estava morando em Hamburgo Tinha acabado de morrer por causa de uma hemorragia cerebral Foi uma notícia de merda, porém logo depois veio uma notícia boa para contrabalancear isso A notícia é que o Brian tinha conseguido um acordo para gravar com o selo Parlofone Que fazia parte da gravadora EMI E no meio dessa gravação estava um sujeito chamado George Martin Que não é o escritor de Game of Thrones E sim um produtor musical que teria um papel gigantesco na história dos Beatles Agora os Beatles iriam gravar o seu primeiro disco Mas antes disso a banda ainda passaria por uma mudança enorme Com um cara chamado Ringo Starr assumindo a bateria do grupo Richard Stark nasceu em 1940 E teve uma infância difícil porque a sua saúde era bem frágil Mano, com 13 anos ele teve tuberculose e ficou dois anos num hospital Só que os médicos desse lugar estimulavam os pacientes a aprenderem música Então ele começou a tocar percussão E gostou tanto que quando saiu do hospital Já sabia o que queria fazer da vida Tocar bateria Em 1959 ele se juntou a uma banda chamada E adotou o nome artístico Ringo Starr E essa banda fez bastante sucesso em Liverpool E ela também foi para a Alemanha Inclusive o Ringo chegou até a tocar com os Beatles em Hamburgo Tá, mas o Ringo Starr ainda não era o baterista dos Beatles Era o Pete E agora? Quando ele entrou? Bem, quando os Beatles começaram a gravar o seu primeiro disco George Martin percebeu que o Pete não mandava tão bem assim Na verdade não foi só ele A banda inteira já tinha meio que se ligado nisso Foi aí que ele foi literalmente demitido E Ringo foi oficialmente convidado a se juntar aos Beatles Assumindo as baquetas Agora sim, temos John, Paul, George e Ringo Starr Os Beatles estavam finalmente prontos para fazer história Os Beatles tiveram que correr muito em 1962 Eles continuaram fazendo um show atrás do outro O problema é que agora eles também tinham que gravar no estúdio O primeiro single dos Beatles, Love Me Do Foi lançado em Outubro E nem fez tanto sucesso na Inglaterra Mas logo depois eles lançaram Please Please Me Que aí sim foi para o topo de quase todas as paradas inglesas E foi escolhida para ser o carro-chefe do primeiro disco dos Beatles George Martin disse Bom, se você tiver algo que você gostaria de fazer Nós dissemos Nós temos uma música chamada Please Please Me Essa é uma música que o John tinha escrito E foi um tipo de slow, Roy Orbison Come on Come on, please please me Big note no final, só como o Orbison E eu ouvi o Roy Orbison fazendo Only the Lonely ou algo E eu estava tentando please me E é assim que veio E eu disse, ok, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos E nós fiz E no final da sessão Eu consegui dizer, você conseguiu o primeiro número 1 Great Last night I said these words to my girl I know you'll never even try girl O problema é que eles precisavam gravar mais 10 músicas para completar esse álbum Então eles foram para o estúdio e gravaram mais 10 músicas no mesmo dia E a preocupação era a gravação do cover de Twist and Shout Porque John estava gripado E como ele cantava essa música quase gritando Isso ia destruir a voz dele Por isso a famosa Twist and Shout foi a última música a ser gravada no estúdio naquele dia O primeiro álbum foi gravado em uma longa sessão de longa sessão O último álbum foi feito Foi uma música chamada Twist and Shout Que quase me matou Well, shake it up, baby Shake it up, baby Twist and Shout John tinha que salvar Twist and Shout Até o último álbum E ele estava pegando zoobos todo dia Esses pequenos tabletas de sangue E ele finalmente tinha que fazer Twist and Shout Sabendo que ele tinha que fazer o último álbum Porque ele tinha que tirar o seu álbum para fazer Foi ótimo Você ainda pode ouvir isso no recorde Eu sou bem You know you got me going now Got me going Just like I knew you were Agora uma coisa importante para vocês entenderem Assim que eles colocaram os pés no estúdio Eles falaram que eles iriam gravar suas próprias músicas Hoje em dia essa é a coisa mais natural que existe Cara ir lá e gravar uma música deles Só que naquela época a maior parte dos cantores Gravavam músicas que os compositores da gravadora Escreviam para eles Ou então eles gravavam covers de outros artistas E os Beatles mudaram isso Das 14 músicas do Please Please Me 8 são da dupla Lennon e McCartney Aliás nem todas as músicas da parceria Lennon-McCartney Famosa parceria Lennon-McCartney Eram do John Lennon com Paul McCartney Porque assim o Paul McCartney e o John Lennon Começaram a compor música juntos desde adolescente Lembra que eu falei que eles eram bem próximos Principalmente depois da morte da mãe do John Lennon? Então por conta disso eles fizeram um trato Enquanto a parceria adorasse Todas as músicas que eles escrevessem Teriam a assinatura Lennon-McCartney Isso valia também para as músicas que eles escreviam sozinhos Muitas canções foram compostas pelos dois Só que algumas foram escritas só por um deles Com o outro dando só alguns palpites Só que aí no final a música saia como Lennon-McCartney Que virou meio que uma grife no rock Lennon-McCartney Era uma grife de músicas fodas Agora voltando para o primeiro álbum dos Beatles Please Please Me saiu em março de 1963 Dois meses depois chegou ao topo das paradas E ficou ali por mais de sete meses Até perder a liderança Para outro disco dos Beatles O segundo álbum chamado With The Beatles Também tem alguns covers e várias músicas Lennon-McCartney Que são adoradas até hoje como All My Loving Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And then while I'm away I'll ride home everyday And I'll send all my lovin' to you E hold me tight Hold me tight Tell me I'm the only one And then I might Never be the lonely one Esse disco também tem uma música composta por George Que depois ganharia cada vez mais espaço Como compositor dentro dos Beatles So go away Leave me alone Don't bother me I can't believe that she would leave me on my own It's just alright when every night I'm all alone Mas dessa vez né A gravação durou três meses Diferente do primeiro disco Que foi quase tudo numa noite só E eles levaram todo esse tempo né Porque além de fazer shows né Que eles estavam fazendo bastante shows Eles também começaram a aparecer bastante no rádio E na televisão E isso era algo esperado The Beatles No, he couldn't catch on Here, Burton Is the team ready yet? Yes! Good evening! You're welcome to Big Night Out! Ladies and gentlemen We're gonna make history on television For the first time We have Morecambe & Weiss & The Beatles Presenting to you That wonderful old fashioned number Moonlight Bay You all remember the number Okay fellas That's great You look marvellous You ready? Aye Alright, we'll take it from the top Okay Kenny, thank you O primeiro disco estava vendendo muito E eles ainda lançaram outros dois singles From Me To You E a famosa She Loves You Yeah, yeah Uma das minhas músicas preferidas Que obviamente também explodiram pra cacete Então é óbvio Os caras estavam bombando Eles iriam aparecer em todos os lugares I got everything that you want Like a heart that's oh so true Just call on me And I'll send him a love With love from me to you She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, 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 yeah She loves your love And you know you should be glad Só que, no caso dos Beatles isso rolou com uma proporção meio descomunal Antes da gravação do segundo disco eles participaram de vários shows Que alguns artistas americanos estavam fazendo na Inglaterra E assim, os Beatles abriam a noite Só que eles acabaram meio que se tornando a atração principal E isso rolou porque a plateia exigia Que os caras fossem a atração principal E no final desse ano eles foram lá pra Suécia Fizeram alguns showzinhos lá E quando eles voltaram, o que aconteceu? Os caras encontraram centenas de pessoas histéricas E vários jornalistas no aeroporto Tudo porque os caras estavam voltando pra casa Isso nunca havia acontecido antes Estava começando na Inglaterra a Beatlemania Um dos maiores fenômenos do século XX Os Beatles já estavam fazendo cada vez mais sucesso na Europa Só que eles sabiam que eles precisavam mesmo Era conquistar o mercado americano E isso era difícil pra caramba Porque a divisão americana da gravadora Não queria lançar as músicas dos Beatles nos Estados Unidos E foi aí que Brian Epstein Entrou em campo Ele investiu numa campanha de marketing E conseguiu o apoio de rádios americanas Que começaram a tocar as músicas da banda Pra vocês terem uma ideia, isso rola até hoje, galera Não adianta só as pessoas estarem escutando sua música Você precisa pagar pro rádio tocar sua música lá Não é só pedir Tem que pagar Agora vamos analisar uma coisa No início de 1964 Essa era a música mais tocada nos Estados Unidos Bacana, bacana Imagine que você é um adolescente nos Estados Unidos E só tem esse tipo de música tocando na rádio Aí de repente um dia você liga o rádio E se depara com isso Dá pra entender porque a molecada americana pirou com os Beatles, né? Essa música começou a bombar muito lá E já entrou para o top das paradas Era hora da banda arrumar as malas e ir para os Estados Unidos Os Beatles saíram da Inglaterra com milhares de pessoas querendo ver eles no aeroporto E chegaram em Nova York com milhares de pessoas querendo ver eles no aeroporto E eles já começaram a conquistar os Estados Unidos numa coletiva de imprensa que rolou no aeroporto mesmo E aí entrou um lance muito famoso que era o humor dos Beatles Eles tiravam sarro de tudo E tem um negócio que mostra muito bem isso Antes dessa viagem eles participaram de um show tradicional que havia lá na Inglaterra Que era um show com plateia dividida Um setor era para a galera mais pobre E o outro setor era para a galera da família real Galera com muito zinzinho Money, money, money Aí o John Lennon vai lá e dá uma dessas Obrigado Para o último número eu gostaria de pedir a sua ajuda Para as pessoas em sala de barriga Aplausam suas mãos E para o resto de vocês Se você só rata a sua joelha Obrigado Obrigado Imagina então o que eles não iriam falar para os jornalistas americanos Os caras fizeram várias piadas na coletiva E a imprensa começou a perceber que esses meninos da Inglaterra tinham muita personalidade O que eles não iriam falar para as pessoas? Os Beatles ficaram uns 15 dias nos Estados Unidos Fazendo shows em várias cidades e sempre dando várias entrevistas Mas o ponto alto ali foi a participação no programa Ed Sullivan Show Que é a participação que eu citei no início do vídeo Quem assistiu o meu querido Nostalgia Michael Jackson Sabe que esse era um dos programas de maior audiência na televisão americana E assim como mudou a vida do Michael Jackson Ed Sullivan Show também mudou a vida dos Beatles O país literalmente parou para assistir os Beatles na televisão Ladies and gentlemen The Beatles O país literalmente parou para assistir os Beatles 70 milhões de espectadores simultâneos Isso fez a Beatlemania detonar de vez nos Estados Unidos Para vocês terem uma ideia do impacto desta porra Nos Estados Unidos No dia seguinte milhares de moleques estavam com o corte de cabelo igual dos Beatles E antes de voltar para a Inglaterra eles ainda apareceram mais uma vez no Ed Sullivan Show Que também teve outra audiência absurda O que aconteceu é que a galera nos Estados Unidos começou a querer ouvir mais bandas da Inglaterra Então os Beatles meio que abriram caminho para bandas como Rolling Stones Dando início a um lance que ficou conhecido como Invasão Britânica E dessa vez não tinha nada a ver com guerra O sucesso dos Beatles parecia não ter limites E eles fecharam um acordo com o estúdio americano United Artists Que é aquele estúdio fundado pelo Charlie Chaplin Que eu falei no Nostalgia Charlie Chaplin Se você não assistiu assista Eles fizeram um acordo para fazer três filmes Então no meio de 1964 chegou aos cinemas o filme A Hard Day's Night Que foi um sucesso monstruoso de público e crítica E é claro chegou a loja o terceiro disco dos Beatles Que era a trilha sonora do filme Esse foi o primeiro álbum dos Beatles que tinham só músicas próprias Músicas originais, nenhum cover E também foi um puta sucesso O disco traz vários clássicos da banda Como Can't Buy Me Love Can't buy me love Everybody tells me so Can't buy me love No, no, no No, no Say you don't need no diamond rings And I'll be satisfied Tell me that you want the kind of things That money just can't buy I don't care too much for money Money can't buy me love E a Hard Day's Night Todo mundo conhece já no primeiro acorde Que ficou conhecida demais Foi aí que eles saíram em sua primeira turnê mundial Tocaram na Europa, Ásia, Oceania E depois passaram um mês nos Estados Unidos novamente Tocando em mais de 20 cidades Era sempre aquela loucura A Beatlemania foi uma parada bizarra mesmo Ninguém queria uma selfie Naquela época não existia celular, galera Os fãs só queriam ver eles de pertinho E era assustador a comoção que os caras causavam I don't care what anybody thinks I love the Beatles for them And I'll always love them Even when I'm 105 and an old grandmother I'll love them And Paul McCartney, if you are listening Adrian from Brooklyn loves you with all her heart I love you, Paul And please come to the window so I can just see you I saw you smoking before And I kissed the limousine And you looked at them But I love you and I want you, Paul Please look at them And Ringo, you can look at them too Because I like you Com todo esse sucesso A gravadora começou a exigir um novo disco Antes do Natal Só que os caras simplesmente não tinham tempo Para compor coisas novas Foi então que eles voltaram a colocar covers de outros artistas Em seu disco seguinte Beatles for Sale Que mesmo contendo alguns covers Ainda assim trouxe umas músicas imortais dos Beatles Como Eight Days a Week Oh, I need your love, babe Guess you know it's true Hope you need my love, babe Just like I need you Hold me, love me Hold me, love me Ain't got nothing but love, babe Eight days a week Mesmo com os covers Em vários países o disco foi para primeiro lugar das paradas E o nome do disco Beatles for Sale, né Ou Beatles à Venda Soa até meio que cínico Porque a banda se ligou Que estava sendo tratada literalmente Como um grande produto lucrativo Every minute of the day Someone wanted something You know, drive to EMI to do a record Down here to Soho to do a photo shoot Drive back to do some TV show I'm a loser And I'm not what I appear to be I'm a loser I was singing the wrong words Drive to Birmingham to do a gig End up in a nightclub We were just doing four or five things a day You know, what we had each other And we brought that to the music E os Beatles não paravam um minuto Porque na metade de 1965 Eles voltaram para os cinemas Com o filme Help Diferente de A Hard Day's Night O Help não foi muito bem recebido pela crítica Para ser bem sincero Até mesmo a banda diz que o filme ficou meia boca Agora, o disco que acompanhava o filme foi outra história Porque trazia um dos maiores clássicos dos caras Como por exemplo Help I need somebody Help Not just anybody Help Help I need somebody Help Not just anybody Help You know I need someone Help When I was younger So much younger than today Never needed anybody's helping anyway But now these days are gone I'm not so selfless sure Now I'm fine I've changed my mind I've opened up the door O disco que trazia também a famosia Ticket to Ride I think I'm gonna be sad I think it's today The girl that's driving me mad Is going away She's got a ticket to ride She's got a ticket to ride She's got a ticket to ride And she don't care Outra curiosidade é que o disco trazia uma música que o Paul escreveu E que o George Martin, né, que era o produtor musical Disse que não funcionaria como uma canção de rock Então ela foi gravada com um quarteto de cordas Como essa música tinha só o Paul Os Beatles nem lançaram ela como single na Inglaterra Ou seja, ela tinha tudo para ser um trabalho menor da banda Mas hoje ela é uma das músicas com o maior número de versões cover da história Talvez você conheça essa música Só talvez And so, for Paul McCartney of Liverpool Opportunity knocks Thank you, George Yesterday All my troubles seemed so far away Now it looks as though they're here to stay O disco Help chegou às lojas em agosto de 1965 E logo em seguida os Beatles fizeram uma nova turnê nos Estados Unidos E começou com um famoso concerto no Shein Stadium Esse foi o primeiro show num grande estádio E tinha mais de 55 mil pessoas na plateia Foi aí que a indústria musical descobriu que os concertos assim podiam dar muito dinheiro Então se vocês gostam de ver shows em estádios Ou se você já foi em algum estádio de futebol Ou assistiu algum tipo de show Agradeça aos Beatles Inclusive nessa época o sucesso dos Beatles nos Estados Unidos era tão grande E pouco depois disso estreou na TV um desenho animado dos Beatles que durou três temporadas Então agora com cinco discos os Beatles estavam no topo do mundo E qualquer dúvida sobre isso desapareceu Quando eles foram reconhecidos como membros da ordem do Império Britânico Com milhares de pessoas em frente ao palácio tentando ver eles A formal occasion at Buckingham Palace On a foggy October morning A ceremony of bestowing awards of honour A ceremony hallowed by a tradition Going back over the centuries Members of the most excellent order The British Empire Do you think the Beatles should have been awarded the NBA? Well I think the Beatles have probably done as much for popular music as people like Rodgers and Hammerstein and Gershman The only difference being that the Beatles have done it in a matter of two or three years Whereas it took most other people a lifetime What's the NBA going to do to your teenage rebel image? Who's gonna do it? You have, haven't we? Has any of you any ambitions left at all? I'd like to be a Duke Mesmo assim com toda fama Com todo marketing Com todo dinheiro Com todos os fãs O negócio dos caras era mesmo fazer música O som deles ia evoluindo e se tornando cada vez mais rico E isso ficou bem claro no seu próximo álbum Chamado Rubber Soul Só que para falar desse álbum a gente precisa falar também de drogas Mesmo porque o próprio John Lennon chamava esse álbum de O Disco da Erva Você vai entender porque Quem gosta de rock sabe que especialmente a partir dos anos 60 As drogas meio que faziam parte do dia a dia de qualquer banda E também influenciavam muito as músicas dos caras E é claro que isso também aconteceu com os Beatles Só que os Beatles começaram a usar drogas bem antes disso Lembra que eu falei que na Alemanha eles chegavam a ficar a noite inteira lá no palco? As bandas na Alemanha só aguentavam ficar esse tempo todo em cima do palco Porque eles estavam tomando preludinho Isso era um remédio para emagrecer que também deixava a pessoa completamente pilhada E os Beatles começaram a tomar isso o tempo todo Só que o grande contato deles com as drogas rolou mesmo em 1964 Quando eles conheceram o Bob Dylan nos Estados Unidos Aliás esse encontro tem uma puta influência na música dos Beatles Porque foi a partir daí que eles perceberam que suas letras podiam ser mais relevantes né Principalmente John Lennon O encontro deles rolou em um hotel quando de repente o Bob Dylan lançou um cigarrinho E aí ele passou o cigarrinho para os Beatles E ficou todo mundo muito louco, fumando e dando risada A partir daí os Beatles começaram a fumar maconha direto E depois da maconha veio o ácido Isso começou em 1965 O John e o George estavam jantando com o dentista deles E o cara colocou ácido no café sem eles se ligarem Eles ficaram completamente chapados e adoraram Pouco tempo depois a banda inteira estava na pegada do ácido Então tudo isso começou a influenciar muito o trabalho deles Um noite John e his wife Cynthia E Patty e eu e eu Were having dinner at this guy's house Now this fella, for some reason or other Had obtained Lysergic Acid Diethylamide 25 Which at that time was... It was not illegal It was a legally obtained medication We got to the nightclub You know, we were just insane We got in the lift and we all thought there was a fire in the lift It felt like the elevator was on fire And that we were going into hell Or something It was... But we were all in hysterics And like... Crazy Já no disco Help dava pra perceber Que a música deles estava mudando bastante Mas foi em Rubber Soul Ou como eu falei, o disco da erva Que a música deles começou a se transformar completamente Agora a gente não pode dizer que as mudanças no som dos Beatles rolaram por causa das drogas Eles sempre queriam fazer mais e melhor Os caras queriam melhorar o som deles sempre E eles eram meio que esponjas musicais Os caras começavam a absorver tudo que eles ouviam E adaptavam pro jeito deles E como hoje em dia a gente sabe O jeito deles era genial E isso começou a ganhar ainda mais força no Rubber Soul Nesse disco eles pegaram influências da folk music americana E também da música de outros países Um exemplo disso é o uso da sitara Que é um instrumento indiano Que depois disso ficou muito na moda entre as bandas na Inglaterra Como o próprio Paul disse na época Nós tivemos nossa fase bonitinha E agora é hora de expandir o nosso som E isso era muito verdade galera Se nos primeiros discos dos Beatles Eles falavam de relacionamento de uma maneira mais inocente Suas músicas agora começaram a ficar mais complexas E também mais maduras Mesmo quando falava de relacionamento Era de uma maneira mais reflexiva e sombria A direção estava mudando O disco foi um enorme sucesso De público e crítica Com músicas como Norwegian Woods I once had a girl Or should I say She once had me She showed me her rule Isn't it good? Norwegian would She asked me to stay And she told me to sit anywhere And she told me to sit anywhere So I looked around And I noticed there wasn't a chair Is there anybody going to listen to my story? All about the girl All about the girl who came to stay All about the girl who came to stay She's the kind of girl you want So much it makes you sorry Still you don't regret a single day Oh girl Girl, girl Girl, girl There are places I remember All my life Though some have changed Some forever Not for better Some have gone And some remain All these places Have their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead And some are living In my life I've loved them all E isso abre o caminho para o álbum seguinte Revolver Que foi ainda mais aclamado Mesmo sendo lançada No meio de uma das maiores polêmicas Da carreira dos Beatles Começam aí as polêmicas Pouco antes da gravação O John Lennon Deu uma entrevista Que ficou muito famosa Até hoje Nessa entrevista Ele disse que os Beatles Eram mais famosos Que Jesus Was it a mistake? I don't know In the short term Yeah, maybe not In the long term But he said He said Oh, I don't know what's wrong Na Inglaterra Ninguém deu lá Muita atenção para isso Só que pouco depois Do lançamento do disco Essa declaração Foi publicada Nos Estados Unidos E deu um rolo Velho Mas deu um rolo Fudido Alguns grupos religiosos Caíram matando Em cima deles E rolaram até protestos Com pessoas queimando Discos da banda O Brian Epstein Diz que a jornalista Tirou a frase do John De um contexto Só que o estrago Já estava feito E o John teve que Se desculpar publicamente Pelo comentário Se diz que Televisão é mais popular Que Jesus I might have Got away with it As I just happened To be talking to a friend I used the word Beatles As a remote thing Not as what I think As Beatles As though Those other Beatles Like other people see us I just said They are having More influence On kids And things Than anything else Including Jesus But I said it In that way Which is the wrong way Yup Yup Well some teenagers Have said Have repeated your statement That the Beatles I like the Beatles More than Jesus Christ What do you think about that? Well originally I was pointing out That fact In reference to England That we meant more To kids than Jesus did Or religion At that time I wasn't knocking it Or putting it down I was just saying it As a fact And it sort of It is true Especially more For England than here You know I'm not saying That we're better Or greater Or comparing us With Jesus Christ As a person Or God as a thing Or whatever it is Mas pra ser sincero Isso não atrapalhou tanto O álbum Revolver E é visto como um dos discos Que redefiniram A música pop e o rock Inclusive muitos fãs Eles consideram esse um dos melhores álbuns dos Beatles E não é pra menos Porque o disco só tem música absurda O mundo estava mudando E os Beatles Estavam mudando a música E isso fica muito claro Nas letras do Revolver Que falam sobre drogas, morte, impostos e solidão Let me tell you how it will be There's one for you, 19 for me Cause I'm the tax man Yeah, I'm the tax man Ah, look at all the lovely people Ah, look at all the lovely people Ah, look at all the lovely people So, wearing a face that she keeps in a jar by the door Who is it for? Ring with a friend I send you Call Dr. Robert Day or night He'll be there anytime at all Dr. Robert Dr. Robert Dr. Robert You're a new and better man He helps you to understand He does everything he can Dr. Robert Musicalmente o disco era ainda mais revolucionário Com música indiana, instrumentos clássicos E alguns truques de estúdio Pra deixar as músicas com o ar mais psicodélico E muito disso se deve ao George Martin Que era quem transformava em realidade As ideias que os Beatles tinham em estúdio O problema é que toda essa mágica do estúdio Era praticamente impossível de ser reproduzida nos palcos Nesses dias, não havia tecnologia como o que é agora Havia duas guitarras, bass e trombos E isso era só Se nós fazíamos coisas no estúdio Com o auxílio de gravar Nós não podíamos apenas reproduzir Eles no estúdio Como hoje Nós podíamos fazer Tomorrow Never Knows Com todos os loops Emulações E as coisas E as coisas Piano players E drummers E orquestras E o que você queria Mas Nos dias Nós éramos uma banda de dança E nós nunca realmente Então a turnê que eles fizeram logo depois do lançamento do disco Não teve nenhuma música do disco novo E sabe porque isso foi muito importante? Porque os Beatles queriam cada vez mais focar em fazer música Sem ficar se preocupando em fazer show pra promover as músicas Eles queriam só fazer música e lançar as músicas rádio e foda-se E qual a consequência disso? Se liga só, pouco antes do Revolver Eles lançaram as músicas Paperback Writer e Rank E como eles não queriam viajar pra tocar as músicas ao vivo na televisão Pra lançar elas Eles gravaram um vídeo especial pra cada música E mandaram para as emissoras Abrindo então o caminho para o surgimento dos clipes musicais Hello Ed, how are you? Hello Ed Hello Ed Well I'm sorry we can't be there in person, you know, to do this show But everybody's busy these days with the washing and the cooking And we hope you like it And one's called Rain and one's called Paperback Writer Paperback Writer Paperback Writer Paperback Writer Paperback Writer You said oh madam will you read my book It took me years to write Will you take a look It's based on a novel by a man named Lear And I need a job So I wanna be a Paperback Writer Paperback Writer When the sun shines They slip into the shade When the sun shines And sip their lemonade When the sun shines When the sun shines When the sun shines Rain Yes, if you like music clips that you saw on MTV And see the fucking clips until today The Beatles released this shit For a single So I suppose in a way We invented MTV E eles também não viam mais sentido Em se apresentar ao vivo Porque eles perceberam Que a música não tinha mais Nenhuma importância no show deles As pessoas ficavam tão histéricas Que eles estavam ali no palco Gritando e foi descapelado Sei lá o que Elas nem ouviam mais as músicas deles No show do Shein Stage, por exemplo Nem mesmo eles conseguiam ouvir O que eles estavam tocando I never felt people came to hear our show I felt they came to see us Because from the counting On the first number The volume of screams Just drowned everything out Então quando a turnê do Revolver acabou Eles lançaram uma notícia Que deixou muita gente O que aberto Os Beatles não iriam mais fazer shows Tempo deles seria usado Para fazer músicas novas E cada vez melhores If you never tour again Would it worry you? Uh, I don't know No, I don't think so I wouldn't worry you But because the only thing About that, you see Is that performance for us See, it's gone downhill performance Because we can't develop When no one can hear us You know what I mean So for us to perform Is, it's difficult It gets difficult each time You mean they don't listen to you And therefore you don't want to do that Oh yeah, we want to do it But if we're not listened to Then, and we can't even hear ourselves Then we can't improve And now We can't get any better Quer dizer, esse foi o motivo oficial Mas muita gente sabe Que essa não é realmente a verdade O motivo verdadeiro mesmo É a morte do Paul McCartney O que? Vocês não sabiam disso? Paul McCartney morreu em 1966 Essa é a maior lenda urbana Da história do rock E dariam nostalgia inteiro Só sobre isso Ela diz que Paul morreu Num acidente de trânsito E os Beatles teriam colocado Um sósia no lugar dele Deixando várias pistas disso Nos seus discos Então tem gente que fica Investigando as capas Dos álbuns com lupa Analisando as letras das músicas E ouvindo os discos Ao contrário Para provar essa teoria Como você consegue algo assim Porque era uma rumora global E... Eu só me lembro Eu só me lembro Porque da fama E a crazinha Ele é um americano D.J. Então vocês são a culpa Não você, pessoal Mas o que é Eu só me lembro Mas foi um pouco estranho Porque as pessoas Começaram me E... É ele Ele é ele Ou É um muito bom Bem, que foi a ideia Essa foi a outra parte Que havia um cara Que parecia como você Tomando seu lugar Não, bem Esse é ele Agora esse sósia Realmente devia mandar Bem demais Porque logo após a entrada Desse novo Paul McCartney Os Beatles só gravaram O álbum mais importante Da história do rock Se você é fã dos caras Já deve imaginar Que eu estou falando Nada mais Nada menos Do que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Está completando 50 anos Agora em 2017 E mesmo se você nunca Ouviu falar nesse disco Você provavelmente conhece A capa dele Essa capa aqui Famosíssima Capa Como os Beatles Não precisavam mais Fazer músicas Que eram feitas Só para tocar ao vivo Os caras começaram A experimentar de tudo O estúdio deixou De ser um lugar Onde eles apenas Gravavam músicas E se tornou Um lugar De experimentação musical A gente precisaria De meia hora Só para falar Das inovações técnicas Que esse disco trouxe Que iam desde Formas de gravação E mixagem Até mesmo Ao uso De efeitos sonoros Basicamente fizeram Uma revolução Na hora de gravar O Sgt. Pepper's E o disco Foi praticamente Comandado Pelo Paul McCartney É claro Tem músicas De outros Beatles Como Lucy in the sky With diamonds Que o John escreveu E depois passou A vida inteira Jurando que não Era sobre LSD Has it ever been Settled Whether Lucy in the sky With diamonds Was a code For anything It never was And nobody believes Me I even saw Some famous star Introducing I've forgotten Who it was Introducing A Leonard McCartney Show And it was Mel Tome Saying about How Lucy in the sky With diamonds Is about LSD This is the truth My son came home With a drawing And showed me This strange looking Woman flying around I said What is it He said It's Lucy in the sky With diamonds And I thought That's beautiful Lucy in the sky With diamonds 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 Mas o disco É basicamente Um projeto Do Paul McCartney Ele que bolou Todo o conceito Do álbum Com a criação De uma banda Fictícia Que leva o nome Do disco Então eu só pensava Ah, você sabe Se houver Uma banda O que seria Um nome Do álbum Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band É basicamente A ideia de Paul To call Pepper Ele veio e disse Que ele tinha Essa canção Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band E ele Identificava Com a banda The Beatles Eles mesmos E até mesmo A ordem das músicas Foi escolhida A dedo Porque a ideia Era que as pessoas Não escutassem Uma ou outra canção Mas o disco Inteiro Do começo ao fim E quando você Começa a ouvir Esse disco Não dá pra parar Velho Velho É só Sgt Pepper's Velho É cheio de clássico O bagulho é muito foda Você provavelmente conhece With a Little Help From My Friends Que é o Ringo Que canta Que depois ganhou Uma versão Com o Joey Cocker Que tocava Na apresentação Da série Anos Incríveis What would you think If I sang Out of tune Would you stand up And walk Out on me Lend me your ears And I'll sing You a song And I'll try Not to sing Out of key Oh I get by With a little help From my friend I get high With a little help From my friend Gonna try With a little help From my friend E sem falar Na maravilhosa A Day in the Life Que é uma obra prima E tem uma orquestra Insana no meio Fazendo um som Que o John queria Que fosse do silêncio total Até algo que fosse Parecido com o fim do mundo But I just had to look Having read the book We'd love to turn you Esse foi também O primeiro disco de rock A trazer as letras Das músicas impressas E se liga nessa capa Que mostra os Beatles No meio de um monte De figuras históricas E celebridades Incluindo os próprios Beatles Na época da Beatlemania Essa capa também Entrou para a história Aliás o John Lennon Queria colocar o Hitler E Jesus Cristo na capa Mas eles acabaram Ficando de fora Porque senão Daria uma polêmica enorme E como já tinha dado Aquela treta Que o John tinha falado Que os Beatles Eram mais famosos Que Jesus Cristo Eles resolveram Não colocar na capa Sgt. Peppers Foi o primeiro disco de rock A ganhar o Grammy De álbum do ano E também o disco Mais vendido da década de 60 E até hoje Está em todas as listas De melhores discos Da história do rock Da música Algumas semanas depois Do lançamento do disco Rolou um negócio Chamado Our World Que foi a primeira Transmissão internacional De televisão Feita ao vivo Por satélite Personalidades de quase 20 países Participaram E o segmento da Inglaterra Foi estrelado pelos Beatles Então mais de 500 milhões De pessoas em todo o mundo Viram a banda Junto com uma pequena orquestra E vários amigos Apresentaram só a nova música All We Need Is Love Que virou um hino Do movimento hippie All We Need Is Love All We Need Is Love All We Need Is Love 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 Is All You Need Nessa época Os Beatles Não eram só a banda Mais famosa do planeta Mas também a mais importante Os caras estavam ditando As regras da música E transformando a indústria Parecia que nada Iria abalar Essa carreira maravilhosa Mas infelizmente Não foi isso Que aconteceu Porque existia uma coisa Que poderia acabar Com os Beatles E eu estou falando Dos próprios Beatles Em agosto de 1967 Os Beatles conheceram Um guru indiano Chamado Maharishi Mahesh Yogi Naquela época A cultura indiana Estava totalmente na moda E os Beatles Ficaram tão encantados Com o cara Que no dia seguinte Foram para um retiro espiritual O problema é que Dois dias depois Eles receberam uma notícia Que caiu como uma bomba Seu empresário Brian Epstein Tinha sido encontrado Morto em seu apartamento A causa da morte Foi uma overdose Acidental de remédios Para dormir Quem é muito fã dos Beatles Conhece o termo O quinto Beatle Só que não adianta Você procurar na internet Quem é o quinto Beatle Porque várias pessoas Já foram chamadas De o quinto Beatle Esse termo é utilizado Para descrever alguém Que foi muito importante Na história dos Beatles Então tem gente Que diz que o quinto Beatle Foi o Stu Ou o Pete Beast Mas as duas pessoas Que são mais chamadas De quinto Beatle São o Brian Epstein E o George Martin E faz muito sentido O George Martin Era o grande parceiro Dos caras no estúdio E que fazia todas As loucuras sonoras Dos Beatles Ganharem forma Agora se o George Martin Cuidava do som O Brian Epstein Cuidava de todo o resto Ele era o cara Que lia os contratos Fazia todos os negócios Da banda Então quando ele morreu Os Beatles meio que Entraram em pânico Porque tudo o que eles sabiam Era fazer música Só que fazer o que Eles tinham que continuar Tocando as suas vidas Foi quando eles gravaram Um especial para a televisão Chamado Magical Mystery Tour A imprensa Odeou esse filme Mas o disco Que saiu junto com ele Foi um sucesso De público E de crítica E tem alguns Dos maiores clássicos Da fase psicodélica Da banda Oh no You say goodbye And I say hello 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 I don't know why you say goodbye I say hello 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 I don't know why you say goodbye I say hello Let me take you down Cause I'm going soon Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever Any lane is in my ears And in my eyes There beneath the blue Suburban skies I sit and lean while back Tem também a música I am the autos Que é considerada Uma das melhores canções do John Sitting on a cornflake Waiting for the vine to come Corporation T-shirt Stupid bloody Tuesday man You've been a naughty boy You let your face grow long I am the Eggman They are the Eggman I am the Warriors E essa música tem uma história engraçada Ele descobriu que alguns professores Estavam analisando as letras Das músicas dos Beatles Em sala de aula Então ele criou uma letra Completamente insana Que não fazia sentido Só pra sacanear essa galera É tipo, analisa aí Vê se faz sentido Vocês vão encontrar muito sentido aí No começo de 1968 Eles gravaram uma participação especial Para a animação Yellow Submarine Que foi lançada em junho Dessa vez a crítica adorou Elogiando muito o visual E o humor do desenho Que virou um dos maiores ícones Dos Beatles E de toda a cultura pop Só que o disco Yellow Submarine Só saiu em 1969 E é visto hoje em dia Como um trabalho menor da banda Porque só metade do álbum Trazia músicas dos Beatles Como a própria Yellow Submarine Que já estava no disco Revolver E o resto é a trilha instrumental Do desenho Que foi composta pelo George Martin E foi logo depois De gravar essa participação Do Yellow Submarine Que os Beatles Entraram em uma grande roubada Quando foi todo mundo Pra Índia Encontrar o Maharishi Mais uma vez Em fevereiro de 1968 Depois de 10 dias O Ringo Viu que aquilo não era pra ele E meteu o pé de lá Aí passaram algumas semanas E foi a vez do Paul McCartney Sobraram só o John Lennon E o George I didn't come back With the others anyway I don't recall I think Ringo Probably came back Quickly He just went for a couple of weeks Just like Just to put his toe in the water And see what it was like Maybe And Paul just came And went We were there four months Or George and I were We lost 13 pounds And we looked a day older Did you think this man's on the level? I don't know what level he's on We had a nice holiday in India And came back rested To play businessman Só que logo eles se ligaram Que o Maharishi Só pensava em dinheiro Toda hora Inclusive já tinha até passado Umas cantadas Nas meninas lá do Retiro Aí quando eles perceberam isso Eles voltaram pra Inglaterra In fact It was a rumor That the Maharishi Had made sexual advances To Mia That led to the Beatles Abrupt departure From the compound Before completing the course Although the surviving Members of the band Have since stated They believed That the rumors Were false E os Beatles tinham composto Tantas músicas na Índia Que fizeram logo Um álbum duplo E chamaram de The Beatles Só que ele é conhecido mundialmente Como o álbum branco Por conta lógico Da sua capa Agora não é pelo fato De eles terem várias composições Sei lá o que Que as gravações Foram tranquilas Como acontece com qualquer banda Os Beatles também Tretavam entre si Só que como eles confiavam Completamente no Brian Era ele que resolvia Os problemas internos Só que como ele havia morrido A parada começou a desandar A principal treta Era o John e o Paul McCartney Os que eram mais próximos Quando adolescentes E o pior é que não teve Um motivo específico Cada discussão Virava uma briga Cada briga Virava outra briga Muitas vezes A treta era tanta Que eles ficavam Em salas separadas Do estúdio E aí entra Uma das pessoas Mais polêmicas Da história dos Beatles Yoko Ono Ela era artista plástica E conheceu o John Enquanto preparava Uma de suas exposições Yoko Yoko O John era casado Desde 1962 Mas em 1968 Ele e a Yoko Começaram a namorar E pra quem não conhece Essa história Quando o John Lennon Estava se separando Da esposa O Paul McCartney Fez uma música Para confortar O filho do casal Se chama Julian O título original Da música Era Hey Julis Mas depois Acabou virando Hey Jude I was driving out To John's house After John And Cynthia Had got divorced And I was just Going out To say hello To Cynthia And Julian And I started Coming up With these words In my own mind I was kind of Talking to Julian Hey Jules Don't take it bad Take a sad song And make it better You know Be alright So I kind of Got the first Sort of idea On the way out there With this Hey Jules As I thought It was going to be called It seemed a little bit Of a mouthful So I changed it To Jude Que foi lançada Como single E é só Um dos maiores clássicos Dos Beatles E uma das minhas Músicas preferidas Dos Beatles Hey Jude Don't make it bad Take a sad song And make it better Remember To let her Into your heart Then you can start To make it better Mas o John Meio que surtou Com esse relacionamento Com a Yoko E começou a levar Ela para as gravações Quebrando uma regra Que os Beatles Tinha Que era de não Trazer suas mulheres Para as gravações Namoradas Não entram No estúdio Tem muito fãs dos Beatles Que odeia a Yoko E diz que ela foi Uma das responsáveis Por acabar com a band E o fato É que ela realmente Desequilibrou os Beatles Mas os caras Provavelmente Começariam a brigar Por outros motivos Porque durante a gravação Do álbum branco As tretas começaram a rolar Entre todos os membros Do grupo Para vocês terem uma ideia É o Paul McCartney Que toca a bateria Nas músicas Back in the USSR Dear Prudence Porque um dia O Ringo Não aguentou mais O clima E se mandou Do estúdio Voltando só Depois de uns 15 dias E mesmo com todas essas tretas O álbum branco Tem a primeira música Que o Ringo escreveu sozinho Chamada Don't Pass Me By Depois disso ele escreveu apenas Mais uma canção Que foi gravada pela banda Que foi Octopus Garden Do disco AB Road Que a gente vai falar Mais pra frente O famoso AB Road E olha só Como o clima Já estava tenso Durante as gravações O George Chamou o Eric Clapton Convidou ele Que ele queria Que ele tocasse o solo De uma música na guitarra E quando o Eric Clapton Perguntou pra ele Mas mano Os caras não vão ficar Meio puto Aí se você me chamar Tem problema O George respondeu Não importa Porque essa música é minha Eu quero que eles se fodam E isso mostra bem Como estava o clima Dentro da banda E isso mostra bem como estava o clima dentro da banda E ele diz Oh não Eu não posso fazer isso Você sabe Ninguém já jogou No disco de Beatles E os outros Não gostariam E eu disse Bom Você sabe É uma sorte É a minha música E eu gostaria de tocar Olha você Olha você Olha você Olha o amor Que está dormindo Quando a minha guitarra Gently weeps Muitos críticos elogiam o álbum branco Dizem que é uma obra-prima Mesmo porque estamos falando de um disco Que além dessas músicas que eu já falei aqui Tem Blackbird Telter Skelter Telter Skelter E as novas versões da música Revolution Que foi o lado B do single Hey Jude Mas isso não muda o fato De que a banda estava começando a acabar O que fica ainda mais óbvio Quando os integrantes começam a lançar discos solo E aí que entra a Apple na história Em 1963 O'Brien criou a empresa Beatles Limited Para cuidar dos negócios da banda E na época da morte dele A ideia era usar o dinheiro do grupo Para expandir isso ainda mais Esse plano seguiu em frente Em 1968 os Beatles fundaram a Apple Uma corporação com vários negócios diferentes E que claro Não tem nada a ver com o iPhone E um desses negócios era uma loja gigantesca Que foi inaugurada num evento enorme Com as presenças de John Lennon e George Harrison Mas também rolou outras divisões dessa empresa Como a Apple Filmes Que produziu o Magical Mystery Tour e o Yellow Submarine Outro negócio era a Apple Records Que começou a produzir os discos dos Beatles A partir do álbum branco Mas a ideia era também lançar discos de outros artistas Então vários músicos Normalmente gente que os próprios Beatles descobriu Assinaram com essa Apple E por que eu tô falando toda essa porra Que não interessa ninguém Eu tô falando isso porque Os Beatles não tinham experiência nenhuma Em lidar com negócios Então poucos anos depois Essa empresa estava um verdadeiro caos financeiro Mas como eu disse aqui Pelo menos a Apple Music serviu para que os Beatles lançassem discos só O primeiro foi Wonderwall Music Que George lançou no final de 68 E era um disco quase todo instrumental Porque tinha sido feito como trilha de um filme Pouco tempo depois chegou as lojas Unfinished Music No.1 Two Virgins Gravado por John Lennon E pela Yoko Cheio de músicas experimentais E que ficou famoso por trazer os dois Completamente peladões na capa Mas isso não significou que eles pararam De produzir coisas como um grupo Foi aí que Paul McCartney teve uma ideia A banda iria compor um disco novo Chamado Get Back E eles iriam apresentar essas músicas ao vivo E tudo isso seria filmado por um especial de TV Levaria o nome de Beatles at Work A ideia era ótima, maravilhosa O grande problema seria Fazer os Beatles suportarem uns aos outros Dentro do estúdio Quando a banda começou a trabalhar no Get Back O clima entre eles estava cada vez pior Uma hora o George estava de saco Tão cheio Que vazou Foi embora do estúdio Na real já fazia muito tempo Que o George estava incomodado Porque ele estava escrevendo músicas muito boas E ele sabia disso Só que o John Lennon e o Paul McCartney Meio que podavam ele Controlando as canções que ele podia ter em cada disco Aí juntou isso com as brigas dentro do estúdio E pronto O cara jogou tudo para o alto Aí o cara voltou cinco dias depois E falou assim Bem, ou vocês começam a se concentrar Para a gente fazer esta merda Ou eu saio da banda Então eles foram lá e mudaram as gravações Para o estúdio da Apple Que tinha acabado de ficar pronto Mas que ainda não funcionava direito Mas não adiantou muito O relacionamento continuou bem pesado Até chegar ao ponto Onde eles viram que estava insuportável Para ver se o clima dava uma melhorada O George até mesmo convidou um tecladista Chamado Billy Preston Para participar das gravações Esse cara que também já foi chamado De o quinto Beatles Se tornou a única pessoa acreditada Numa música da banda Já que as canções Get Back Foi lançada como The Beatles Com Billy Preston Bem, quando as músicas estavam quase prontas Eles começaram a pensar Aonde apresentar isso ao vivo Pensaram no coliseu No deserto Num barco Era só ideia maluca Até que veio uma ideia Simples Porém genial Vamos subir aqui do nada Sem anunciar E vamos começar a tocar No telhado Da Apple Imagina só Você está andando na rua E começa a ouvir uma música Aí quando você olha para o alto Você vê os Beatles Tocando no telhado de um prédio Não me deixe de me descer 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 É claro que rolou uma confusão enorme Porque as pessoas começaram a parar na rua E subir em cima do telhado Em outros prédios só pra ver os cara de perto Para os fãs dos Beatles Esse concerto é um lance quase mágico Mas também bem triste Porque marca o fim de uma era E o show durou só 42 minutos Porque a polícia apareceu Por causa do tumulto que estava rolando na rua E a banda teve que parar de tocar E ele disse, polícia está comprando Você tem que parar de parar E ele disse, não está, vamos continuar E ele disse, polícia Ele disse, polícia vai arrastar você Good end to the film Let them do it Great E ele disse, que é um end Beatles bostei no rooftop gig Eles não, de claro Eles só vêm bumbando em Você tem que ter que ter que ter que ter que ter Você sabe, pode ter sido fabuloso Algumas semanas depois O projeto Get Back Tinha sido completamente esquecido E por isso em julho de 69 Rolou mais uma tentativa E eles voltaram para o estúdio Para tentar gravar algo novo Paul me ligou e disse We're going to make another record Would you like to produce it? And my immediate answer was Only if you let me produce it The way we used to And he said, we do want to do that I said, John included He said, yes, honestly So I said, well, if you really want to do that Let's do it Let's get together again And it was a very happy record I guess it was happy Because everybody knew it was going to be the last Foi aí que eles gravaram o famoso AB Road Que tem uma das capas mais icônicas Reconhecidas Imitadas Parodiadas Referenciadas De toda a história Para quem não sabe O AB Road É a rua onde fica o estúdio AB Road Que se tornou lendário Justamente por causa das gravações Dos discos dos Beatles E até hoje É um ponto turístico em Londres Todo mundo que vai lá Tira foto atravessando a rua Como os Beatles E tem até uma webcam Que mostra esse lugar O tempo todo Em tempo real Como vocês devem imaginar A gravação foi uma verdadeira tragédia Nessa altura O George e o John Lennon Já tinham lançado outros discos solos E dois dias depois De eles começarem a gravar o AB Road O John Lennon lançou a música Give Peace a Chance Que foi a primeira música Digamos, mais comercial Do John Lennon No dia 20 de agosto de 69 Eles finalizaram a música I Want You She's So Heavy Essa foi a última vez na história Que os quatro Beatles Ficaram juntos Dentro do mesmo estúdio E o bizarro é que Mesmo sem se falar direito Os caras conseguiram lançar Um disco muito elogiado O disco tem só Come Together Here comes the sun Little darling I feel that ice is slowly melting Little darling It seems like years Since it's been clear Here comes the sun Here comes the sun And I say It's alright Mas pela primeira vez A música mais aplaudida Desse disco Não era de John Lennon Ou de Paul McCartney E sim uma música de George Eu tô falando da música Something Que é outro clássico Fudido dos Beatles Something in the way She moves Attracts me like No other lover Something in the way She woos me I don't wanna leave her now You know I believe in how Here comes the sun Here comes the sun And I say It's alright Alguns dias antes do lançamento do AB Road O John Lennon anunciou para os outros Beatles Que estaria deixando a banda E só concordou em não falar isso publicamente Para não atrapalhar as vendas do AB Road Ou seja, quando o AB Road chegou nas lojas do mundo inteiro Os Beatles nem eram mais os Beatles E o público nem fazia ideia Mas e aí Todas aquelas músicas do Get Back Que eles iam lançar ao vivo Foram esquecidas para sempre? Não, porque no começo de 1970 O Alan Klein Que era o empresário deles na época Entregou esse material para um produtor americano Chamado Phil Spector Que cortou e regravou um monte de coisas E até colocou sons de orquestra Paul McCartney quando viu aquilo Detestou e mandou tirar tudo Mas ele não foi atendido Então no dia 10 de abril de 1970 Paul McCartney anunciou que estava deixando os Beatles Então agora era oficial Os Beatles não existiam mais Uma semana depois O Paul McCartney lançou seu primeiro disco solo E o Get Back chegou às lojas no mês seguinte Mas você nunca ouviu falar desse disco Porque o nome dele virou Let It Be When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my hour of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be E além de Let it be E Get Back O disco tem outros clássicos enormes Como The Long and Winding Road That leads To your door Will never disappear Across the universe Words are flowing out like endless rain Into a paper cover They slither wildly As they slip away Across the universe Fools of sorrow Waves of joy Are drifting through my opened mind Possessing and caressing me E pouco tempo depois estrelou também no cinema o filme Let It Be Com filmagens que seriam usadas no especial do Beatles at Work E que também mostra trechos do concerto do telhado que eles fizeram E também temos algumas cenas da banda no estúdio E é claro se esforçando muito para não mostrar as tretas E quando esse filme chegou nos cinemas Cada um já estava tocando a sua própria vida solo E tentando deixar a maior banda de todos os tempos para trás Isso foi muito difícil porque os Beatles tinham tantos negócios juntos Que juridicamente a banda só foi terminar mesmo em 1974 Agora todo mundo sabe que a história dos quatro Beatles não terminou aí Nos anos 70 conforme a banda foi ficando para trás Mas cada um foi tentando seguir com a sua vida O George continuou envolvido com o lance da cultura indiana que ele adorava E também organizou o concerto para Bangladesh Que contou com a participação de Ringo E foi um dos primeiros shows beneficientes do mundo O Ringo que era elogiado como ator desde os filmes dos Beatles Chegou a estrelar alguns filmes no cinema Já o John Lennon se mudou para os Estados Unidos e se tornou um ativista político E por causa das ideias dele o governo americano tentou deportar o cara De tudo que era jeito Mas não rolou E ele inclusive levou o ativismo dele para suas músicas Como no caso da icônica Imagine Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace E o Paul McCartney preferiu se concentrar só em música mesmo E nos anos 70 criou outra banda de muito sucesso chamada Wings E como cada um deles seguiu suas carreiras solos Eventualmente um colaborava com o outro Mas ao mesmo tempo todos os quatro faziam músicas dando indireta dos outros John Lennon e o Paul McCartney abusaram disso E passaram alguns anos se atacando por música 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 Um negócio meio babaca mas que depois de algum tempo eles deixaram meio de lado E o mundo inteiro passou a década de 70 sonhando com uma reunião dos Beatles Só que aí chegou o dia 8 de dezembro de 1980 Nesse dia John foi fotografado junto com a Yoko para a revista Rolling Stones Numa foto que ficou muito famosa E também deu uma entrevista para um programa de rádio Aí no final do dia eles foram para o estúdio para terminar uma música que eles estavam fazendo juntos Quando eles saíram de casa tinham alguns fãs na porta do prédio dele em Nova York Na real sempre tinha uma galera ali esperando para ver se encontrava ou não o John E ele já tinha falado que não via nenhum problema nisso e sempre tentava atender a maior parte dos fãs O John trocou uma ideia rápido com essa galera e no meio desse povo tinha um cara que pediu um autógrafo O John deu o autógrafo e perguntou Era só isso que você queria? E o sujeito falou que sim É foda galera porque tem até foto do John autografando um disco para esse cara O John e a Yoko foram embora e quando voltaram para casa horas depois esse sujeito ainda estava ali Meio escondido perto do prédio E foi aí que deu merda Ele sacou uma arma e acertou quatro tiros nas costas do John Que entrou meio cambaleando no prédio falando Atiraram em mim, atiraram em mim E caiu no chão sangrando pra caralho Levaram ele para um hospital mas ele foi declarado morto quando chegou no lugar Ou seja, qualquer chance de uma possível reunião dos Beatles morreu ali com o John Lennon Em 29 de novembro de 2001 o mundo perdeu outro Beatle Quando George morreu por conta de um câncer Suas cinzas foram jogadas em rios da Índia O ex-Beatle queria ser cremado e queria que as cinzas fossem jogadas num rio Mas o mistério sobre o funeral dele continua Segundo a rede BBC de Londres o corpo de George já teria sido cremado Durante uma cerimônia Hare Krishna Nem todo mundo sabe mas teve uma música brasileira no meio dos últimos trampos que o George fez Porque ele participou da gravação de um cover de Ana Júlia dos Los Hermanos Hoje o Paul McCartney e o Ringo Starr continuam lançando discos solos E é claro fazendo muitos shows E o Paul McCartney que apoia várias causas como o veganismo, direitos dos animais e combate a pobreza Ainda é um dos maiores astros do mundo da música Aliás o show que ele fez no Maracanã em 1990 Entrou para o livro dos recordes como o maior show pago da história Com 184 mil pessoas na plateia Desde o final dos Beatles ele fez várias outras parcerias Inclusive com gente da nova geração como Kanye West e Rihanna Ele também fez parceria com o grande, o incrível Michael Jackson Com a música Say, 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 Say Que eu acho maravilhosa Say, say, say What you want But don't play games With my affection Take, take, take What you need But don't leave me Through no direction All alone I sent home by the phone I waited for you Baby Through the years I can just stand here My place and fire You know I'm dying Uh, 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 uh Aliás um belo dia o Paul McCartney virou pro Michael Jackson e falou que Mano, o negócio de comprar direito de música é uma boa cara Isso dá grana, você devia investir nisso E isso entrou na cabeça de Michael Jackson Tanto que alguns bons anos depois ele comprou todo o acervo da ATV Music Publishing Que era a dona da, adivinha só Canções dos Beatles Ou seja, ele virou dono das músicas Lennon e McCartney E isso gerou uma treta entre eles Porque o Paul McCartney não queria ter que comprar suas próprias músicas E ele também achava que suas músicas valiam muito mais do que o Michael queria pagar A questão é que não teve acordo, não teve jeito O Michael Jackson virou dono de um catálogo gigantesco de músicas dos Beatles E no meio dos anos 90 a ATV se fundiu com a Sony Records E depois da morte do Michael Jackson a Sony comprou a parte que era dele Então hoje as músicas dos Beatles são dessa empresa Que tem o direito de mais de 2 milhões de músicas Enfim, mas novos projetos dos Beatles restantes nunca faltaram Como por exemplo o Let It Be Naked Que foi lançado em 2003 com as músicas do Let It Be Sem aquela produção que o Paul detestou E também várias coletâneas especiais foram lançadas Sempre fazendo um enorme sucesso Mas o projeto mais importante rolou mesmo em 1995 Com o documentário Anthology que conta a história da banda Inclusive a trilha sonora trazia duas músicas novas dos Beatles Free as a Bird e Real Love Que eram demos gravadas pelo John Lennon E que o Paul, o Jorge e o Ringo completaram em estúdio Free as a Bird It's the next best spring to me No need to be alone No need to be alone E a importância dos Beatles continua gigantesca Nos últimos anos rolaram o filme Across the Universe E o espetáculo Love do Circo de Soleil Que foram baseados nas músicas da banda Isso sem falar do game The Beatles Rock Band Que foi um marco Paul McCartney também estará no novo Piratas do Caribe Atuando em uma participação especial Mas eu abri o vídeo falando da apresentação deles no Ed Sullivan Show E eu quero terminar o vídeo voltando pra isso também Porque tem um negócio muito interessante nessa história Enquanto todos os adolescentes dos Estados Unidos estavam delirando com os Beatles na TV Os pais deles não estavam gostando muito não Para eles aquela música era barulhenta demais Rápida demais Até alta demais E boa parte desses pais juraram que os Beatles seriam esquecidos em meses Só que os milhões de adolescentes que estavam assistindo a TV naquela noite perceberam uma coisa Perceberam que aquela música era assim diferente Pra eles aquela música não era barulho Aquela música era o futuro Hoje, 2017, mais de 50 anos depois A gente sabe que aquela molecada estava certa As músicas dos Beatles vem passando de geração pra geração E conquistando cada vez mais fãs E muita gente fica impressionada ao ver que músicas que foram produzidas a mais de 50 anos atrás Ainda parecem atuais E ainda é claro, temos outro fenômeno Você provavelmente já escutou alguma música dos Beatles regravada pelo seu artista preferido E não só regravada, mas remixada em vários estilos diferentes Inclusive talvez você tenha até descoberto isso hoje Ouviu alguma música que você jurava ser de outra pessoa E percebeu que a original era assim dos Beatles E não é a toa que os Beatles é considerado a banda mais influente de todos os tempos E eu posso dizer com segurança que o pop e o rock se dividem em antes dos Beatles e depois dos Beatles Diretamente ou indiretamente os caras influenciaram tudo o que veio depois deles E mais importante, eles continuam emocionando milhões de pessoas no mundo inteiro E essa é a grande magia dos Beatles É o que torna os caras especiais até hoje E pode ter certeza que eles ainda vão influenciar milhares de pessoas Que estão ainda para conhecer o seu trabalho Através de artistas novos ou então de covers Como por exemplo Zoom Beatles, um cover brasileiro Que é incrível Vou deixar o contato dos caras na descrição Que vocês precisam conhecer o trabalho deles E esse foi o Nostalgia Beatles Nossa singela homenagem A maior banda de todos os tempos Muito obrigado pela sua audiência E viva os Beatles É isso aí, pode subir os créditos Na 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 Eu acho que há um grupo que você gosta melhor agora. Não, eu não gosto de qualquer grupo melhor do que o Beatles. Honestamente, não os Beatles estão no caminho para fora? Não acho que. Eu acho que eles ainda estão fortes.